O empresário me chamou recentemente na empresa dele e colocou a seguinte situação. Charles, chamei você aqui porque quero entender como que funciona o seu trabalho, como é que funciona o seu método, como que você pode nos ajudar. Nós temos aqui alguns processos que precisam de organização e eu quero entender como que você pode nos ajudar a resolver esses problemas que nós temos aqui na empresa. Mas antes, preciso te relatar uma situação que realmente tem tirado o meu sono. Um colaborador que está conosco há quatro anos, é um colaborador que, em termos de entrega, ele é excelente, traz muito faturamento para a empresa, mas é extremamente rebelde, extremamente temperamental, hostil, não se dá bem com ninguém na empresa. O time não gosta dele, até comigo mesmo, ele costuma ser rude, já me respondeu várias vezes aqui com grosserias e eu não sei exatamente como fazer. Não sei como resolver essa situação. Olha, não sei se você tem alguém assim na sua empresa, se já teve alguém assim na sua empresa, mas isso é mais comum do que parece. Mesmo sendo rude, arrogante, prejudicando todo o clima organizacional, criando ali uma desarmonia entre as pessoas, os demais colaboradores, mas o empresário acaba se tornando refém, porque não quer perder aquele funcionário que traz tanta entrega para a empresa. O problema é que isso acontece porque o empresário permite que aconteça. Afinal de contas, a primeira reflexão que você tem que fazer é a seguinte, quem paga o salário de quem? É ele que paga o seu salário ou você que paga o salário dele? Se a empresa é sua, as regras têm que ser suas e devem valer de maneira igual para todos os colaboradores. Você prejudica o seu time mais do que imagina quando mantém um colaborador com essas características. Você pode causar no seu time a falsa impressão de que você é um cara ganancioso. Sim, porque você mantém na empresa um funcionário que quebra toda a harmonia do time, que é prejudicial para todo o desempenho do time, apenas porque ele traz faturamento para a empresa. É claro que trazer faturamento é importante, mas quando o seu time começa a achar que você concede privilégios para um cara que não segue regras, chega na hora que quer, sai na hora que quer, responde a todo mundo com grosseria, você mantém um cara desse apenas porque ele traz muito faturamento, pode causar no seu time a falsa impressão de que você é um ganancioso, que só está pensando no dinheiro, assim como talvez seja o caso dele. É muito comum que colaboradores desse perfil estejam na empresa apenas por causa do dinheiro. A empresa é descartável para ele. Na hora que ele receber uma oferta melhor, ele deixa você na mão e vai embora. Em várias outras situações iguais a essa, eu cheguei para o empresário para perguntar, olha, você tem um manual de regras e condutas? Não. Você tem uma sistemática de advertências e premiação para o seu time? Não. Você tem um manual de funções e atribuições bem definidas em que fique claro para cada colaborador o que é que se espera dele? Ora, meu caro, você não tem um manual de regras e condutas, você não tem uma sistemática de premiação e advertência, você não tem um manual de funções e atribuições, o problema não é o funcionário, o problema é você. Você tem que estabelecer essas regras, é você quem permite que isso esteja acontecendo dentro da sua empresa. É muito comum também que esse tipo de colaborador seja individualista, ele só pensa nele. Por isso, ele não compartilha o que ele sabe, ele não compartilha as técnicas dele, inclusive para performar tão bem quanto ele performa. E esse egoísmo é prejudicial para o time, é prejudicial para a sua empresa de modo geral. Se por um lado ele tem um bom desempenho, traz faturamento, tem muita entrega, ele prejudica tanto o desempenho dos demais que talvez não compense, sem contar o fato de que há um prejuízo enorme para a sua autoridade, para a sua liderança como empresário ter um funcionário desse na sua equipe. Se isso estiver acontecendo na sua empresa, a primeira providência que você tem que tomar é marcar uma conferência interna, e nessa conferência interna, com data certa, local certo, com todo o time reunido ali, apresentar um manual de regras e conduta com uma sistemática de advertências para as não conformidades. E a partir dali, sempre que alguém cometer uma não conformidade, ela vai receber uma advertência, e essas advertências têm que levar gradativamente à demissão, ao desligamento, ou pelo menos ao possível desligamento de algum colaborador que esteja regularmente infringindo essas regras, que esteja descumprindo aquilo que está previsto no manual de regras e conduta. Na hora que você adota essa medida, você cria ali todas as condições, ou para que esse colaborador rebelde, hostil, arrogante, ou ele vai se enquadrar nas regras, ou gradativamente ele vai assinar advertências até o desligamento. Se você acha que precisa de mais tempo, porque esse funcionário saindo da empresa, ele vai impactar excessivamente o seu faturamento, construa um plano que te permita fazer essa substituição, substituir esse funcionário o mais urgente possível, mas na hora que você tiver a condição de colocar outro no lugar dele, outro para substituí-lo, implante um regimento interno, um código de conduta com regras claras, de modo que, à medida em que ele for infringindo essas regras, ele vai ser o seu principal exemplo de que aquelas regras serão levadas a sério na sua empresa. E aí você faz ele cumprir todo aquele passo a passo, ele vai assinando cada uma das advertências, e quando ele for desligado, ele vai ser o seu melhor case para mostrar para a equipe, para deixar claro para a equipe que você não admite comportamentos nem privilégios dentro da sua empresa, para quem quer que seja, embora tenha uma grande entrega. Quando um funcionário tem uma entrega extraordinária, ele precisa ser reconhecido, valorizado, recompensado, mas isso tem que valer, a regra tem que ser a mesma, tem que ser a mesma régua para todos os colaboradores. Recompensar é importante, mas entenda, recompensa é diferente de privilégios. Quando você concede privilégios para alguém que está no mesmo nível de função e atribuição que outros, que não possuem esses privilégios, você está desmotivando todos os demais em detrimento daquele. Então, não espere que esse cara te deixe na mão. Tome as providências para que ele ou se adeque a regras que valem para todos os demais colegas dele ali na empresa, ou estabeleça essas regras para que o próprio regulamento crie as condições para o desligamento desse funcionário. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho